Oi, gente. Tô aqui na cozinha. Vou tomar uma cerveja sem álcool enquanto eu converso com vocês. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro. E vim desabafar, conversar com vocês. Ai, vai cair. Vídeo completamente sem edição, tá? Peraí. Bom, assim é melhor. Bom, gente, por que eu sou amigo do YouTube? Porque, gente, simplesmente, minha funcionária, depois que a minha funcionária saiu, minha funcionária saiu faz mais de dois meses, a nossa vida desandou, digamos assim. A gente não conseguiu uma pessoa, né, também, há tempo. Entraram três pessoas aqui em casa e não deram certo as três. Então, cada vez que a gente parava de poder ensinar a pessoa, tipo, isso demorava muito, tomava muito o nosso tempo, enfim. E aí que cagou, assim, sabe? Praticamente, assim. Antigamente, eu tava conseguindo colocar minha vida em ordem, então eu tava conseguindo treinar, ter uma alimentação boa, fazer comida pras crianças, fazer tudo bonitinho. De semana, nossa, na verdade, eu começo a introdução alimentar faz três meses. Até hoje eu não consegui sentar pra poder congelar comidas, entende? Ele come o que a gente come ali e tal, e faz, não sei o que, compra com comida congelada e assim vai. Então, a minha vida começou a, tipo, pirar, entendeu? E eu trabalho com rede social, não trabalho só com YouTube, trabalho com Instagram. Eu preciso, a gente tem um videomaker hoje em dia na nossa vida que ele grava vídeos pra gente. Então, ele vem duas vezes na semana aqui, pra gente poder gravar vídeos e gerar conteúdos, né? Porque esse, afinal de contas, esse é meu trabalho. Então, assim, gente, vocês imaginam, uma casa grande, tá? Pra gente limpar, pra gente fazer absolutamente tudo. Cuidar de três crianças, fazer almoço, que acho que é o principal ponto. Peraí. Enfim, gente, o almoço era o principal ponto, o pior ponto, porque eu não tava conseguindo realmente, sabe, dar conta. As crianças têm horário pra ir pra escola, então o almoço tem que estar pronto. E aí tem invernado, o que dá mamar, tem que pôr pra dormir. É, fazer almoço. Enfim. Cuidar da casa, lavar roupa, enfim, tudo que vocês possam imaginar. E aí que minha vida tava assim, tipo, meu Deus, entrou uma pessoa aqui, aí só que ela entrava muito tarde, então acabava que me atrapalhava, porque eu não conseguia cozinhar, não conseguia fazer nada. Então as crianças muitas das vezes comiam na escola, coisa que a gente nunca tinha feito, sabe? Então, tá assim, é uma bagunça, entendeu? Tipo, sabe quando você não consegue chegar a segunda-feira e começar tudo tranquilo? Por quê, gente? Segunda-feira, como que era minha rotina antigamente? Segunda-feira eu tirava a segunda-feira pra cuidar da minha casa. Só que, lógico, a Paty me ajudava, mas segunda-feira eu ia pro mercado, fazia as compras, legumes, verduras, coisas de casa, tudo na segunda-feira, cozinhava, então eu tirava a segunda pra cozinhar, pra cuidar da minha casa. E aí, a partir da terça-feira, tava tudo tranquilo, entendeu? Terça-feira eu conseguia até treinar na segunda-feira. Por quê? Porque eu ia super cedo pro mercado. Eu ia de manhãzinha, assim, sabe? Tipo, sete, meia da manhã, oito horas da manhã, tava no mercado, voltava nove e pouco, arrumava as coisas, treinava, fazia almoço, tudo certo. E aí, terça-feira já tava tudo prontinho, semana tá organizada com alimentação, com tudo. Só que aí, gente, mal é com o seguro-mercado na segunda-feira, entendeu? Porque não dá tempo, entendeu? E não dá. E aí, as pessoas, elas perguntam, às vezes, também, a questão de trabalho, por exemplo. Ah, mas você trabalha em casa, é muito mais fácil, gente. O meu trabalho, ele é 24 horas por dia. É, tipo, 24 horas, literalmente, por dia. E, assim, eu não tenho atestado médico. Eu não tenho licença maternidade, eu não tenho férias, entendeu? É muito gostoso o meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Tô olhando bem nada aqui na babá, tá? Gosto muito do que eu faço, enfim. Mas, tem o seu ponto negativo nessa questão. E aí, o que aconteceu? É que, além de eu não estar dando conta de fazer tudo, porque não é só YouTube que eu tenho. Não é só simplesmente, gente, pegar a câmera, gravar o dia, depois editar e postar no YouTube. Não, não é tão simples. Tem horas que eu não consigo tempo de editar. Então, eu até conseguiria gravar, mas editar não tava dando, não tava rolando, sabe? Eu tinha Instagram ainda pra alimentar. Tenho o TikTok, tenho o meu trabalho, os meus trabalhos, tenho a minha cara. Enfim, é uma multidão. Muita coisa. E aí, as pessoas também devem perguntar, mas por que você decidiu morar numa casa grande? Gente, porque a gente sempre quis ter funcionária pra poder nos ajudar nessa questão. Então, não tem como agora eu simplesmente, ah, eu vou me mudar. Tipo, não. Eu vou continuar aqui e vou lá, entendeu? Vamos lavar a cozinha, vamos lavar a banheira. Sempre fiz isso na minha vida. Sempre. Quando eu casei com o Guilherme, a gente não tinha ninguém pra nos ajudar. A gente começou até depois que o Henrique nasceu. Então, eu sempre fiz tudo. Sempre passei roupa. Sempre fiz tudo, gente. Eu sei fazer tudo. Tudo. Lavo a banheira, inclusive, muito bem, tá? Então, assim. Só que, cara, o banheiro, o nosso banheiro é muito maior. A nossa sala é muito maior. Então, tudo isso é muito grande pra fazer. A gente não consegue fazer tudo, sabe? Teve dia que eu tinha que lavar a cozinha num dia. No outro dia, eu lavei o banheiro. No outro dia, eu limpi a sala. Então, assim. Enfim. E aí, que pegou uma semana que eu fiquei muito doente. Que foi a semana passada. Que me atacou a asma, assim. Absurdamente, gente. Faz muito tempo. Fazia muito tempo que eu não tive uma crise de asma, tá? Eu trato a minha asma. Então, assim. Fazia muitos anos que eu não ia pro hospital. Tipo, mais de 10 anos que eu não ia pro hospital por conta de crise de asma. E aí, na terça-feira, eu comecei a ficar muito doente. Aí, na segunda-feira, entrou uma pessoa nova. Fiquei super animada. Falei, ai, nossa vida vai começar a andar. Só que mandou mensagem falando que queria sair. Então, ou seja, ficou um dia só. Porque ela chegou muito cansada na casa dela. Enfim. E assim, gente. Eu aumentei salário, viu? Ai, gente. Olha. Eu sinto que as pessoas, elas não querem trabalhar. As pessoas querem dinheiro. Depois, as pessoas reclamam que tá tudo caro. Que a carne tá cara. Que o leite tá caro. Mas elas não querem trabalhar. E eu ofereci um salário bom. Enfim. Aí, nesse dia, foi o ponto. Eu fiquei estressada. Falei, nossa, cara. Não é possível. O que que acontece, meu? Não é normal. E, tipo, eu parei um dia pra ensinar ela. Parei um dia pra ficar com ela. Pra toa, entendeu? E aí, beleza. Aí, eu fico pensando. Por que que a pessoa vem fazer entrevista? Por que que ela já não, né? Tipo, ela vê e já não aceita. É mais fácil do que passar por tudo isso. Enfim. Aí, na terça... Aí, isso foi a segunda. Na terça-feira, eu comecei a gripar. Tipo, uma sensação muito ruim. Minha cabeça doía. Meus olhos doíam. Eu parecia uma sensação de sinusite. Eu tava, tipo, muito, muito zoada. E, nisso, fui fazer um trabalho com o Guilherme. Externo. Levando as crianças. Fui fazer um trabalho com o Guilherme, externo. E aí, além disso, pressão no trabalho. Não sei o que aconteceu, que acumulou muito trabalho durante duas semanas aí. E a pressão, gente. Porque você tem que entregar na data. Porque você tem que entregar. Porque tem que refazer. Porque isso. Porque aquilo tem... Atrás de documento. Eu fechei um trabalho que eu tive que, nessa terça-feira, atrás de documentos. E, tipo, não é documento de, ah, pegar, mandar foto. Não. Tem que ir no cartório, registrar firma. Ir na pediatra. Tinha que pegar a autorização das crianças pra poder gravar esse trabalho. Falando que elas estavam aptas pra poder realizar esse trabalho. E aí, tipo, na terça-feira. E o trabalho fechou na segunda. Tipo, eu fechei o trabalho na segunda, na terça-feira eles exigiram isso. E ainda queria um vídeo nesse dia. Mas aí, tipo, tive um break. Falei, calma. Sou uma só, gente. Respira. Porque não dá tempo. Então, fui atrás dos documentos. Fiz o trabalho externo. Voltei pra casa. Fui atrás dos documentos. Envia os documentos. E aí, na quarta-feira, era o dia de eu gravar. Só que aí, quarta-feira, gente. E era feriado, dia das crianças. E aí, tipo, você fala. Cara, eu só queria ficar com as minhas filhas. Eu não queria gravar. Eu não queria fazer nada. Eu só queria curtir com eles. Eu queria sair e brincar com eles. Mas eu tinha gravação. Eu tinha que entregar esse trabalho. Beleza. Quarta-feira. Chegou o vídeo meio que eu era aqui em casa. Bora gravar. Eu passando mal pra cacete. Desculpa. Pra caramba. Passando muito mal. Muita falta de ar. Uma falta de ar assim, gente. Que vinha de dentro. Eu não conseguia respirar. Ficava assim, sabe? Não conseguia respirar. Uma falta de ar terrível. Dor de cabeça. Sensação de gripe. Enfim. Era asma, né? No final. E aí, eu falei. Gente, eu vou pro hospital. Não vou conseguir gravar. Não tenho condições de fazer isso. E aí, que o Gui aproveitou a quarta-feira pra gravar. Enfim. E sair com as crianças depois. Pra aproveitar o dia das crianças, né? Pra aproveitar que o vídeo meio que ele tadinho saiu da casa dele. Pra vir na minha casa. E ter que aproveitar a diária dele. E aí, eu falei. Vou pro hospital. Aí, meu pai me levou. Enfim. Foi pro hospital. Falta de ar absurda. Fizeram um tratamento de bombinha. Hoje em dia, não se usa mais oxigênio no hospital também. Porque é por conta do Covid. Enfim. Que falam que pode alastrar mais se for Covid. E aí, o médico. Tipo. Meu. Feriado. Não sei o que aconteceu com aquele hospital. Que tava tudo um lixo. Desculpa a palavra. Mas os profissionais estavam péssimos. O médico falou assim pra mim. Ah. Deu lá um corticoide. Com uma taxa mínima. E deu dois, três de bombinha. Ah. Você melhorou. Beleza. Vai pra casa. E também deu. E também. Ele falou pra mim. E deu um remédio pra influenza. Aí, eu olhei. Eu tava tão mal, gente. Que eu. Tá bom. Peguei. Fui na farmácia comprar o remédio. Quando eu vi o preço do remédio, 300 reais. Eu falei, 300 reais. Falei, será que precisa mesmo? Bom. Eu vou procurar em outras farmácias, né? Amanhã eu procuro. Aí, vim pra casa, né? Tal. Aí, depois eu me toquei. O médico, gente. Eu não tinha nem feito teste de influenza em mim. Como que ele sabe que era influenza? Se não que ele não fez teste de influenza e pediu pra eu tomar remédio de influenza? Cara. Eu fiquei. Possessa. Enfim. Aí, fui pra casa. Só que passei mal. Nossa. Madrugada inteira. Falta de ar. Falta de ar. Não consigo respirar. Não consigo. Aí, coitado. Eu queria deixar também o Guilherme dormir, sabe? Descansar. Porque se ele fica doente, aí ferrou de uma vez. E aí que eu só conseguia pensar na minha saúde, gente. De verdade. E aí eu não conseguia respirar. Enfim. Aí eu mandei mensagem. Eu falei, Guilherme. Tipo, de madrugada pra ele. Eu falei, eu preciso ir pro hospital novamente. Eu não tô aguentando. Voltei pro hospital. Peguei uma médica super querida. Fez teste de influenza. Deu negativo. Ou seja, o médico pediu pra eu comprar um remédio de trezentos e poucos reais pra tomar à toa. Porque ele falou que era influenza, mas não era influenza. Porque deu negativo. E ela, né, fez... A gente fez... Na quarta tinha feito o raio-x do pulmão. E aí eu não tô em nada. Mas aí na quinta ela fez tomografia do pulmão. Fez um exame também na veia horta pra ver se... Como que tava a oxigenação do meu sangue. E se a oxigenação tivesse baixa, eu teria que internar. Se a oxigenação tivesse ok, eu poderia ir pra casa e tratar em casa. Só que é o que acontece, gente. Isso na quinta-feira. Sexta-feira eu tinha uma gravação pra fazer. De uma marca que eu amo. Enfim. Tinha uma gravação na sexta-feira. E assim, não tinha como remarcar. Porque tinha 60 milhões de pessoas envolvidas nessa gravação. E tipo, é muito egoísmo. Eu diria, ah, eu vou remarcar. Não, não tem como. Remarcar trilhões de pessoas por conta de uma pessoa. É simples. Se eu não fosse, eles iam me substituir por outra pessoa. E eu ia perder o job. Olha que legal. Por isso que eu falo, a gente não tem atestado médico. Eu não tenho um atestado que eu falo assim, olha, né. E detalhe maior que eu não falei nesse vídeo. Detalhe maior disso tudo. Quinta-feira. Lembra que quarta-feira eu fui pro hospital que eu não consegui gravar o job? Que eu tinha que ter entregue na terça-feira? Sobrou pra quinta-feira. O que eu fiz quinta-feira antes de ir pro hospital? Gravei o vídeo. Vocês têm noção disso? Que era uma receita que eu tinha que gravar com os meus filhos. E eu gravei o vídeo doente. Eu não tenho atestado médico pra falar, olha, fulano de tal, eu não consigo gravar esse vídeo. Vamos remarcar? Porque eu estou mal. Eu não tenho. É opção. É simples. Não gravou, caiu o job. Caiu o job é tipo, não vai fechar mais comigo, entendeu? Caiu a ação, eu não ganho dinheiro. Ou seja, quarta-feira voltei e tal. Quinta-feira esqueci desse detalhe maior. Agora, gravei, o videomaker veio, a gente gravou. Era oito horas da manhã, não. Era umas nove horas da manhã. Estávamos aqui gravando receita e eu podre, podre, gente, assim, ó. Então, porque aí você faz isso aqui, aí eu bombinha, bombinha, bombinha. E gravava, e gravava. Conclusão, o vídeo ficou um cocôzinho. Por que, gente? Porque era eu. Eu não estava conseguindo, estava me doando o máximo, mas não estava rolando. Mas, enfim, gravei o vídeo e fui para o hospital. Fiquei a tarde inteira no hospital, voltei para casa, era umas oito horas da noite, para vocês terem uma noção. Aí a médica me... Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu rezando, falei, pelo amor de Deus, não me interna, não me interna, não me interna. Que a minha saturação do sangue esteja boa, porque senão eu ia perder o job que eu tinha na sexta-feira. E aí você fala, Babi, mas você tinha que descansar. Realmente, a médica falou para mim, você vai para a sua casa. Ela me deu antibiótico, me aumentou a dosagem de corticoide. E ela falou, você precisa descansar. Eu falei, como com três filhos, querida? Ela falou, você precisa descansar. Eu como, com três filhos, tendo que fazer comida, enfim, levar para a escola. Eu tenho o Guilherme para me ajudar, mas, gente, não é suficiente. Tipo, eu também tenho que fazer as coisas. Tenho que dar mamar, peito, fazer almoço, o que ele não sabe fazer. Então, assim, e aí? Ela falou, você precisa descansar. Voltei para casa oito horas da noite, já um pouco melhor. E aí o segredo era da bombinha. Eu podia espirrar todas as vezes que eu sentisse muita falta de ar. E eu falei, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Fui trabalhar na sexta-feira. Fui. Oito e quarenta da manhã, cheguei lá no lugar. Cheguei no lugar, oito e quarenta da manhã, gravei o dia inteiro. Voltei para casa, eram seis horas da tarde. Peguei as crianças da escola e já voltei para casa. Estava cem por cento? Não, porque eu tive que fazer uma prova de roupa umas sete vezes. Eu tive que fazer prova de roupa, né, no trabalho. Nessa gravação. E, tipo, já não me faltava o ar. Eu estava assim, ó. Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Aí sentei, respirei. Enfim, eles foram super legais, super compreensivos. Assim, sabe? Nota mil. Graças a Deus que existem pessoas boas, né, nesse mundo. Enfim, deu certo. Fui trabalhar doente. Com crise de asma. Ok. E o que que acontece? Reprovaram o vídeo. Aquele vídeo, né, que eu gravei da Receita, lembra? Na quinta-feira antes de ir para o hospital. Não passou. O vídeo não foi. Não estava legal. A animação não estava boa. E, realmente, eu concordo com a marca. Vai ter que regravar o vídeo. Eu só queria descansar, gente. Eu só queria chegar na sexta-feira na minha casa e descansar. Era só isso que eu queria. Beleza. Sábado, o que a gente faz? A gente trabalha. O que que eu fiz, gente? Dormi com a maquiagem. Eu vou pra vocês. Eu trabalho na sexta-feira. Dormi entre aspas, tá? Dormi. O Guilherme, ele estava 40 horas sem dormir. 40 horas. Pra poder... Porque... O que que aconteceu? Além de tudo isso, todo mundo decidiu ficar doente. Bernardo, Henrique, Guigui, todo mundo. Então, na madrugada de quarta pra quinta, o Guilherme não dormiu. Porque o Guigui acordava de tosse, o Bernardo acordava, 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 acordava. Resumindo, ele não conseguiu descansar. E aí eu falei pra ele, eu falei, tudo bem, amor, eu consigo. Coloquei o Bernardo na minha cama. O Guilherme deitou. De sexta pra sábado, ele deitou. Era 8h40 pra dormir. Ele acordou às 8h30 da manhã. Ele dormiu durante 12 horas. Ele... Muito raro isso acontecer, gente. Nunca aconteceu isso na vida, assim, sabe? É muito difícil. Realmente, porque ele estava muito cansado e eu que tive que acordar ele. E aí eu fiquei com o Bernardo na madrugada, só que assim... Eu não dormi. Literalmente, por quê? Porque eu estava com falta de ar ainda. O antibiótico demora 72 horas pra poder fazer efeito. E eu estava morrendo de falta de ar. Então foi uma noite, assim, que eu não consegui dormir de sexta pra sábado. Amanheceu, eu falei, cara... O Bernardo dormindo, eu me maquiando, tipo, 7h da manhã pra poder gravar vídeo. Aí eu lembro que 8h30... 9h a gente começou as gravações. Eu não vi a hora de terminar, gente. Terminamos as gravações e enviamos pro trem. Enfim, gente. E aí gravei o vídeo, entreguei o vídeo. Graças a Deus foi aprovado, postado. Mas é isso que eu quero falar pra vocês. Que a pressão do trabalho, além da pressão da maternidade, a pressão da casa estava acumulada em mim. E eu simplesmente essa semana esqueci do YouTube, gente. Esqueci completamente. Mas, graças a Deus, estou bem melhor. O antibiótico começou a fazer efeito. A gente começou... Tanto é que, gente, o Guilherme não dormiu. Estourou uma veia. Acho que a pressão ocular muito grande, né, do olho, de tão cansado, estourou uma veia. E nasceu uma ferida muito grande aqui. Uma bola tá no olho dele, coitada. E amanhã tem batizado do Bernardo. E aí eu queria conversar com vocês antes de postar o batizado. Pra vocês entenderem a minha situação e por que eu sumi. Tá? Tô com a campainha. Agora eu vou... Como vai ter batizado aqui em casa. A rapaz chegou pra colocar o brinquedão. E eu vou atender ele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse desabafo. Desculpem, mas... Força na peruca. Bora na ativa de novo. Um beijo.